Hoje, o que está levando as pessoas a se enlouquecer com essas dietas milagrosas e esquecer até da sua saúde, eu acho que essa questão, voltando, que nós falamos no primeiro bloco, um pouco a respeito mais, falar sobre esse padrão de beleza que está muito exacerbado, uma coisa exagerada. Quer dizer, eu tenho uma filha com 15 anos, ela está aí na sua adolescência e ela fala para mim, eu estou enorme, ela é super magrinha e ela fala, eu estou gorda mãe. Quer dizer, o que a gente tem visto hoje, o que a gente quer comprar, o que a mídia vende, o que a vida vende hoje, é um padrão de beleza também que a gente tem que ter consciência. Não é a nossa realidade. Não é a nossa realidade, não é a realidade de 80% dos brasileiros. Às vezes 10% é muito hoje que está nesse padrão de beleza e eu acho que é por isso, as pessoas estão enlouquecidas, não é verdade? Querem chegar, só que a questão, eu quero que você enfoque muito a respeito dessa coisa indivíduo, cada um tem o seu histórico. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer dieta, é importante a gente informar, informar a nós mesmos a respeito da nossa individualidade. É, da nossa estrutura, né? Então tem pessoas que elas realmente, elas têm os ombros mais largos, né? O nosso padrão, a brasileira, ela tem quadril, né? Tem bumbum. Muita bumbum, né? Então é, a Gisele é uma exceção. Ela é muito magrinha e todo mundo quer ficar igual a Gisele, né? E não é por aí. As pessoas têm dificuldade, hoje as lojas, elas já estão assim, aderindo mais ao nosso padrão, porque o nosso padrão é de ter quadril, é de ter bumbum, é de ser mais cheinha. Então você ia procurar roupa, você não achava tamanho. Eu já tive dificuldades em achar roupa por causa de estrutura. Então eles querem fazer aquelas roupas que servem só no 38, só no 36. E eu não sou obrigada a ficar com 36 para comprar roupa. Pelo contrário, a loja tem que fazer minha roupa. Isso. No entanto que a gente sabe que por muito tempo as pessoas que são mais cheinhas ficaram à margem do mercado porque não tinham onde comprar as roupas. Isso já tem mudado. Tem mudado, porque ser cheinho não quer dizer que está feio, não quer dizer que está doente. A nossa alegria, a nossa felicidade não pode estar linkado ao nosso corpo, né? Não, não pode. E nem está, na verdade. Você não pode deixar isso extrapolar, você tem que ser uma cheia saudável. Isso. Estar assim, dentro é tipo assim de um IMC saudável, né? Que é o índice de massa corpórea. Nós sabemos que existe uma gordura abdominal que é prejudicial demais porque causa muitas doenças cardiovasculares. Mas há os testes também, né, Helia? Os testes que nós temos que fazer. Isso. Então, se associar, por exemplo, o IMC que é o índice de massa corpórea. Você pega o seu peso, divide pela altura ao quadrado. De 18,5 até 24,9 você está no IMC bom. Aliado isto, há uma fita métrica que você passe na circunferência, bem na cicatriz umbilical e dê até 80 para a mulher, né, que eu estou falando. E associa esses dois. Os dois está legal, você está num peso saudável, você está bem, você está saudável. E além disso, tem aqueles exames que você pode fazer, claro, né? De glicemia, colesterol, né? Para saber como que está o seu perfil lipídico e tudo. Assim, você está num peso saudável. Só que tem pessoas que além de estar bem com a circunferência, estar bem com o peso, né, com o IMC, elas querem, bem com o peso não, elas querem perder mais peso. Então dá para perder um pouco mais. Na verdade, toda mulher, se você perguntar, quer perder 3 quilinhos. Quer perder. Não, eu queria perder uns 3 quilinhos. Por causa disso mesmo. Porque o que é vendido é isso, esse padrão que a gente não vai alcançar, né? Lembrando que a nossa alegria, nosso bem-estar não pode estar ligado a nisso. Lógico que isso é uma coisa que, segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje saúde é considerada, não é só ausência de doença, mas é o seu bem-estar... Físico, mental. Mental e social. E social. Né? Como nós falamos no começo. Tem pessoas que fazem essas dietas radicais, mas esquecem também que estão mal-humoradas, depressivas, não há convivência social. O marido, os filhos não aguentam. Tudo em prol de uma, né, beleza que a gente não sabe como, né, Rita? É, e pensar se compensa isso. Compensa eu ficar nervosa, estressada, tomar esses remédios pra emagrecer, não ter horário pra comer. Porque esse remédio tira fome, você não tem horário pra comer. E quando come, passa qualquer coisa. E perder casamento, que eu já sei de relatos. E brigar com filhos. E viver naquele mundo, naquela redoma de tristeza. É, porque não pode mais comer as coisinhas que gosto. Então... Reila, foi uma delícia estar com você novamente aqui no nosso programa. Eu queria que você deixasse suas considerações finais aos nossos telespectadores a respeito disso. Tá bom. Olha, final de ano, agora entra férias, né, já estamos em férias, né, a garotada toda em casa, quanta coisa pra fazer. Então, o que eu peço pra vocês é assim, é parcimônia mesmo, ao sentar uma mesa, a degustar, a saborear bem os alimentos, mastigar bem, vagarosamente, sem pressa, né, não ficar muito tempo sem comer. Os pratos coloridos. Os pratos bem coloridos, misturar bastante frutas, verduras, ter criatividade na hora de montar. Por que não um doce, né, que doce também é gostoso, nos dá prazer, por que não um chocolate, né. Então, é isso mesmo e feliz ano pra todos nós. Nós terminamos aqui hoje falando a respeito de dietas milagrosas e eu queria deixar pra você uma coisa assim que eu acho que é muito importante na nossa vida que é atitude, né, na vida tudo é uma questão de atitude. Que você possa ter atitude de mudar a sua vida em si, na sua rotina diária, não imediatismo. Nós somos aqueles que acreditamos em processo e não em resultados rápidos, né. A vida com Deus é uma vida de processo. Deus nos garantia que nos processos a gente cresce, a gente amadurece, a gente, né, recebe coisas que vão ficar eternamente no nosso coração. Que você possa ter essa atitude na sua vida de mudar a sua vida em si em tudo, né. Acordar, comer melhor, não querer essas coisas tão rápidas e imediatas, né. Que a sua saúde seja uma coisa a longo tempo, que você possa ganhar a cada dia um pouquinho. Que Deus abençoe você e até no próximo Pra Mulher. Legenda Adriana Zanotto